O partido tem uma situação financeira difícil, tem bastantes dívidas e, portanto, não faz sentido estar a gastar dinheiro quando não estamos em condições de pagar integralmente ainda aos fornecedores. Não seria sério, portanto, isto é uma primeira razão. A segunda razão é que é muito melhor fazer uma coisa genuína, uma festa das pessoas e para as pessoas. Agora, aqui é este convívio em termos de futebol, depois à tarde o convívio em torno do almoço, num pinhal, como as coisas foram no passado, porque isso é que é genuíno e isso é que é credibilizador. Agora, carregar camionetes, gastar 80 mil euros em camionetes para meter as pessoas todas numa sala, dar uma imagem para a televisão, fazer um discurso, ir embora, eu acho que isso não é genuíno, sinceramente. E, portanto, junta-se o útil ao agradável. Então, é efetivamente mais económico, é verdade, mas também é mais puro, mais genuíno, mais, não é propriamente, como já tenho a oportunidade de dizer, aquilo que nas empresas chamamos um team building, mas não deixarmos de estar também aqui a construir uma equipa, ou seja, reforçar os laços entre as pessoas, não na lógica da política, mas na lógica do convívio pessoal, aqui entre nós, que vamos aqui jogar e somos mais de 40, mas depois também com os militantes. Fala-se-me da palavra hantry. Eu acho que isso é uma coisa sem pés na cabeça, então também tinha feito uma sortie, não é, quer dizer, em julho ou agora, no princípio de agosto tinha feito uma sortie e agora fazia uma hantry, eu acho que isso é um modernismo sem pés na cabeça, a política está sempre naturalmente online e, portanto, quer dizer, ontem tive onde estive, eu tive, dizem, um mês fora da política, não tive um mês fora da política, um mês fora da televisão, não está a trabalhar só quando está na televisão, bem pelo contrário, portanto, na reta de aguarda é preciso fazer muita coisa. Falei muito durante as tuas? Parei quase três semanas, duas semanas e meia, parei quase três semanas, mas depois, obviamente, que há contactos a fazer, há que pensar as coisas, precisa ser uma intervenção na universidade, verão, enfim, mais coisa mais sustentável que aquilo posso fazer logo, é preciso pensar, não é, que sai no caio do céu, pode ser uns disparados, tudo isto carece e contactos e coisas que é preciso fazer, portanto, a gente não está a trabalhar só quando está na televisão, bem pelo contrário. Não vai revelar, é óbvio, aquilo que vai dizer na intervenção da tarde, mas vai ser uma intervenção virada para os militantes, virada para o país, que mensagem é que pretende lançar logo agora? Já é uma intervenção para as pessoas que ali estão, não é, de saudação, a minha e de mais pessoas que vão falar. E depois, naturalmente, como isto é um partido político, uma amaciação recreativa, apesar de que estamos aqui, digamos, a fazer isto, obviamente que há uma outra mensagem política, seja para dentro, seja para fora, logo verá, mas uma coisa moderada, não é? Para terminar, um minuto noite de futebol com quatro equipas, autarcas, dirigentes nacionais, conselho estratégico nacional, direção, sociais-democratas contra sociais-democratas é boa ideia? É, porque isto é na lógica desportiva, agora quanto é sociais-democratas contra sociais-democratas na comunicação social, por exemplo, aí a ideia já não é tão famosa, mas sendo assim, se essas divergências forem divergências genuínas e sinceras, a gente tem de respeitar porque estamos em democracia, quando são divergências táticas, eu já ando nisto há muitos anos e apanho-os à distância, conheço-os à distância, alguns não eram nas cidades que eu já e eu cá andava, quando são divergências táticas, fingindo que é liberdade de expressão, que há divergências reais, aí é que a coisa é mais feia, aí a coisa já não é assim tão bonita. Doutor, bom treino, bom jogo e número 7 vai ser o campeão? Penso que não. Penso que não. E previsão? Penso que não precisa pela equipa, a equipa é a equipa de dirigentes nacionais e portanto a média etária é mais alta, acho que não. Muito obrigado. Obrigado.